Sextou, meu povo! Gazeta Esportiva no ar ao som de John Bon Jovi, hein? Excelente noite pra você que tá prestigiando a gente. Com a sua audiência aqui no Gazeta Esportiva, começamos hoje com o Bon Jovi, porque temos aqui um cara que gosta muito do Bon Jovi, hein? Essa dupla aqui tá demais, mas esse cara ama Bon Jovi, Marcelo Bacet, hein, Bacet? Já gostou da música que eu voltei pra você aí? Você é traíra, meu cara. Você é um traíra. Você é um grande fã. Você, a produção, o diretor, todo mundo. Que isso, rapaz, eu sou um grande amigo seu, botei pra te homenagear. O cara não reconhece, né? Não reconhece. E pra fechar aqui esse nosso time hoje do Gazeta Esportiva, ele, Francisco Lang, Chico Lang, o aniversário entre... aliás, deixa eu dar braço. Vou quebrar o protocolo. Obrigado, muito obrigado, Zé. Parabéns. Já te dei parabéns ontem, hoje. Você tá sempre de parabéns, viu? Muito obrigado, Zé. E evidentemente, né, 69 anos, bem vivido, Zé. Com carinha de 59. Diria que 69 é uma boa ideia. Ah, é uma boa ideia. Deixa pra lá. 51, 69, né? Esses números são marcantes. Mas é isso, gente. Com medo, Zé. É. E a expectativa do que vai acontecer com o Corinthians ou outro. Calma. Amanhã. Calma, calma. A torcida nós vamos mostrar aí. É, rapaz. Negócio lá. Tem um foguetório lá no CT. Isso. Né? Joaquim Grava. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso tudo. Exatamente. Vamos mostrar a coisa feia. Feia demais. Feia demais. O programa hoje tá recheado, galera. A gente tem a goleada do São Paulo aí pra cima do Tolima pela Copa Sul-Americana. A vitória do Flamengo sobre o Racing na Copa Libertadores da América. O noticiário do Corinthians, como bem disse aqui o meu querido Chico Lang, teve manifestação da torcida durante a madrugada lá no CT. Joaquim Grava. E ao vivo da Barra Funda, toda a preparação de São Paulo e Palmeiras pro choque rei desse domingo. Olha essa dupla aí, hein? Que dupla. Sai daí, Silvete. Vai lá pro Palmeiras, meu filho. Você só torce pro São Paulo. O que que é? É completamente louco, né? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai ter depois destas dicas. Não sai daí. Tamo de volta aqui no Gazeta Esportiva, 18 horas mais 5 minutos, já com a nossa enquete do dia aí, ó. Eu quero saber o seguinte de você aí do outro lado da telinha e dessa dupla aqui de comentaristas. Qual será o resultado do choque rei deste final de semana? Vitória do São Paulo, empate ou vitória do Palmeiras? Mas você que tá me acompanhando, entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa lá no youtube.com barra gazetesportiva, começando com o Chico Lang. E aí, Chicão? Tem um vencedor, empate, não deu seu placar porque teremos palpitômetro daqui a pouco. Quem que você acha? O que que você acha que acontece aí? Ah, eu acho que é um jogo que o Palmeiras vem bem, né? O Palmeiras vem do resultado maravilhoso, né? Deu uma... Virou, estava 2x0 pro Barcelona do Guayaquil. O Palmeiras fez 4x2. E o São Paulo vem de 5x0 em cima do... É verdade. Do Lima. Doas goleadas, né? É, duas belas goleadas. É um clássico... Eu tô esperando um excelente clássico, né? Com bom futebol, um clássico disputado, jogado na bola, com muitos gols. Ou talvez poucos gols, mas um belo espetáculo. Mas eu acho que eu vou ficar com o São Paulo. Vou ficar com o São Paulo porque o São Paulo tá mais embalado que o Palmeiras. E você, Bacetio? É, Zé, o Palmeiras é um time implacável, né? Já mostrou isso diversas vezes. A gente cansou de ver viradas até do Palmeiras, inclusive contra o próprio São Paulo. Mas eu aposto no fator casa. O Morumbi vai ter uma multidão lotando as suas arquibancadas. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. O São Paulo vive um ótimo momento. Então, por isso, eu também aposto numa vitória do São Paulo. Bom, daqui a pouco eu quero saber o palpite, o placar de vocês. Isso é daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai continuar falando do São Paulo, né? O São Paulo vai chegar embalado pra esse clássico contra o Palmeiras. Clássico domingo lá no Morumbi. E ontem, pela Sul-Americana, o tricolor não teve dó nem piedade do Tolima. Tolima, o Chico Lange conhece bem, mas não vou entrar nesse, né? Não vou falar isso, não. Goleada, impiedosa e vaga praticamente assegurada na próxima fase da competição. O Alexandre Silvestre conseguiu entrar no Morumbi e conta essa história pra gente. Vamos ver. O Alexandre Silvestre conseguiu entrar no Morumbi e conta essa história pra gente. Falou pouco, jogou muito o rapaz. Dá um empurrãozinho nele, Dorival. Fico muito feliz. Tenho trabalhado ali bastante na lateral, venho me adaptando a cada dia. E o professor me dá bastante liberdade, assim, pra chegar lá no ataque, pra definir. E me cobra bastante também pra recompor e ajudar defensivamente. Caio tem sido um jogador que vem se destacando muito no time. E principalmente pela mudança de comportamento dele. Quando ele passou a dar uma atenção ainda maior ao seu posicionamento defensivo, ao trabalho de última linha, uma recomposição. Ah, ontem nem precisou recompor tanto assim. Caleri abriu a porteira colombiana. Toca nele que às vezes dá em golaço. O Luciano também guardou um na categoria. E teve ainda o do David, que saiu do banco para sacramentar a goleada. Tricolor, felizão da vida, festa na casa sacrossanta. Mas uma preocupação ronda o morumba. Se a CBF chamar o Dorival pra comandar a seleção, acho que ele vai. Fico apenas muito feliz de poder estar sendo lembrado em uma situação como essa. de você poder um dia, quem sabe, defender uma seleção nacional. Isso daí, pra um profissional, não tem preço. É, e a gente conversava aqui, né, nos bastidores, enquanto você tava acompanhando essa matéria do Silvestre. Com base no que disse aí o Dorival agora no finalzinho, Chico. Se a CBF ligar pra ele, tocou o telefone, apareceu lá CBF, o Dorival já tá falando sim, eu acho, hein. E aí? Eu vou até mais longe, se tocar o despertador, conforme o som, a musiquinha que você colocar lá, né, o som. Se for de telefone, o nosso querido Dorival Júnior atende e fala sim. Não deixa nem o Edivaldo falar do lado da linha. É sim, acabou. Mas é o tal negócio, né, enquanto o seu nome... É o Edinaldo, é o Edinaldo. É, o Edinaldo, é, eu sempre confundo o nome dele. Mas então, enquanto o Solombo não vem, o Dorival vai matando a pau do São Paulo. É. Nós vimos aqui, tava conversando com o Bacardi, vou deixar pra ele analisar o jogo que ele acompanhou de perto. E eu, pô, cinco gols, cinco bolas chutadas, pro gol entraram. Um negócio assim, absurdo. E poderia ter sido mais o placar. Então, o Tolima realmente não é aquele Tolima que desclassicou o Corinthians. Não, nem de perto. Nem de perto. É um Tolima muito dilacerado, dilapidado, né, degradante, né. Já entrando numa descendente total no futebol sul-americano. Em vez de subir, caiu, né. Daquela época do Corinthians, que não é o Corinthians, podia ter subido. Mas não, caiu. E o São Paulo, não. O São Paulo aproveitou, deitou e rolou. Time certinho, bonitinho. Podia ter feito até mais gols. Foi cinco, mas podia ter sido sete ou oito. Pois é. E, ô, Bacardi, foi um atropelo, né. Foi um atropelo, tranquilo assim, pro São Paulo. Foi, foi, Zé. E assim, o São Paulo encaminhou a vitória rápido, né. No primeiro tempo já tinha feito três a zero, foi pro intervalo. Só golaço, gente. E ao contrário do que muitos esperavam, de tipo, ah, o São Paulo agora vai tirar o pé. Não, o São Paulo continuou jogando na mesma intensidade, fez o quarto, depois fez o quinto. Dorival acertadamente poupou alguns atletas, já com a vitória encaminhada, promoveu algumas substituições. Já pensando no clássico de domingo contra o Palmeiras. E eu acho que ali ele foi muito bem. Porque, sim, o São Paulo considerava esse jogo contra o Tolima uma decisão. Perguntaram pro Dorival se ele pretendia poupar alguns dos principais jogadores contra o Tolima. E ele negou, ele falou que queria ir com aquilo que ele tem de melhor, na medida do possível. Porque o São Paulo podia garantir a classificação, como garantiu. Ainda não sabe se vai passar pras oitavas diretamente. É porque a gente vai falar disso aí. Mas, enfim, o São Paulo considerou aquele jogo uma decisão. Venceu, se classificou. E o Dorival Júnior, depois de fazer o resultado logo no primeiro tempo, conseguiu, aí sim, poupar os atletas que muita gente vinha cogitando se ele pouparia ou não. Então, é um grande trabalho do Dorival. São Paulo vem muito bem. É um dos grandes favoritos pra conquistar essa Copa Sul-Americana. E agora tem o foco total contra o Palmeiras, domingo no Morumbi. Ô, Bacê, Júnior. E, Zezinho, olha que coisa engraçada. Chegamos aqui no estúdio. O nosso querido Oswaldo, o Água de Salchicha. Ah, quem? É isso! Virou e falou assim. Escuta, tinha goleiro ontem lá no Gol do Tolima? Ele falou isso mesmo. Eu escutei. Entrou aqui, ele já deu aquela questionada. Eu falei, tinha o Água de Salchicha? Tinha, sim. Tinha, é que o goleiro era muito ruim em Água de Salchicha e tomou sim. Devia ter tomado 10 pra aprender a largar a mão de ser besta. Pois é, a gente vai continuar falando aqui do São Paulo. E o nosso querido Miguel Pereira, ele que tem nome de cidade lá no Rio de Janeiro, viu, Chico Lange? Aliás, uma bela cidade, já visitei. Miguel Pereira? Miguel Pereira. Tá lá no CCT da Barra Funda com o dia seguinte do São Paulo. Boa noite, Miguelito. O que falta, então? A gente conversava aqui. O que falta pro Tricolor garantir essa vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, meu querido? Boa noite. Boa noite, meu querido Zé Paz. Boa noite, Chico, Bazé, José. Você tá mandando muito bem aí no comando da nave do nosso Gazeta Esportiva. Tá mandando muito bem. Assim como o São Paulo, que ganhou ontem lá no Morumbi. Como vocês falaram lá, foi um atropelo 5x0. O Tricolor disparou lá no Grupo D. Tá líder, isolado. E praticamente sacramentou aí a classificação pras oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por que praticamente? Eu vou pedir pro Chile colocar aqui do meu ladinho a classificação do Grupo D, porque o São Paulo é líder com 13 pontos. Mas na sequência, na segunda colocação, vem o Tigre da Argentina com 10. E esse time pode complicar a vida do São Paulo, porque os dois se enfrentam aí na próxima rodada, que é a última rodada da frase de grupos aí da Copa Sul-Americana, e os dois se enfrentam. São Paulo e Tigre lá no Morumbi. Mas, como diria Chico Lang, apenas uma hecatombe pode tirar essa classificação aí do São Paulo lá no Morumbi. Por quê? Porque o Tigre tem que ganhar por uma vantagem de 4 gols lá no Morumbi. Tem que ser 4x0, 5x1, 6x2. É muito difícil. Afinal, o São Paulo não levou nenhum gol ainda na Sul-Americana. São 11 gols marcados e nenhum gol sofrido. Mas, caso isso aconteça, caso o Tigre vença por 4 gols de diferença, empataria em saldo de gols e em gols marcados com o Tricolor. Mas, leva vantagem nos gols marcados fora de casa. Por isso, passaria o São Paulo e se classificaria para as oitavas. Ontem, o técnico Dorival Júnior falou sobre esse jogo aí. Ontem, após a vitória contra o Tolima, ele falou sobre esse jogo contra o Tigre. Falou dessa vantagem que o São Paulo tem no placar, mas que não pode tirar o pé ainda contra a equipe argentina. Pode rodar aí, por favor, o Dorival Júnior, técnico de São Paulo. Um resultado importante realmente nos dá essa possibilidade, desde que façamos a nossa parte. Nós vamos fazer um jogo normal na sequência, um jogo com a mesma intensidade que buscaríamos se tivéssemos uma necessidade diferente. Não podemos mudar nosso comportamento em razão de termos uma vantagem, uma vantagem importante, mas ela não é definida ou definitiva. E, em razão disso, nós temos que sempre termos tranquilidade e equilíbrio, assim como vem sendo, entrando em cada partida, em cada rodada, tentando fazer o nosso melhor, montando a melhor equipe possível. Eu falo isso clínica e fisicamente, para que nós tenhamos sempre os jogadores recuperados e reestabelecidos em campo, tentando fazer o seu melhor. Está aí, então, a palavra do técnico Dorival Júnior, técnico do São Paulo. Zé, eu volto daqui a pouco para falar do confronto de domingo. Teremos choque e rei no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Mas agora eu volto aí para vocês do estúdio com o seguinte questionamento. O São Paulo já está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas ou ainda é muito cedo para dizer isso? Zé Zitor, volto com você, meu querido. Meu querido Miguel, se o São Paulo não se classificar em primeiro nessa fase de grupo da Sul-Americana, eu sou uma geladeira, eu sou uma frost free. O que você acha, Chico? Tem que tirar a diferença aí de saldo de gols. O São Paulo vai jogar em casa com o Tigre, Morumbi, muito possivelmente lotado. Tem como sair aí? Tem como perder essa classificação? Olha, é difícil, Zé, porque o jogo em casa, né? É, pelo amor de Deus. Eu até falava, é difícil, pode ser que o time adversário engrosse com torcida a seu favor, mas está tudo para o São Paulo classificar e o time está jogando bem. Nossa, demais. O time está jogando bem e o nível técnico da Sul-Americana é um nível questionável, né? Então o São Paulo está tendo essa facilidade e está fazendo a lição de casa direitinho. E eu acho que eu consideraria o São Paulo classificado 5 para as oitavas e final do Sul-Americano. E aí, Bacégio? É, a gente sabe que existe aquela chance matemática que o Miguel mostrou aí para a gente. Se o mar virar sertão, se o sertão virar mar, aí... O São Paulo venceu o Tigre na Argentina, num jogo em que havia todo aquele clima de rivalidade, de vingança por causa daquela final da Sul-Americana de 2012. A torcida do Tigre apedrejou o ônibus errado, achando que era o ônibus do São Paulo, apedrejou o ônibus do próprio time, enfim. Jogando no Morumbi, também vai ter a resposta da torcida do São Paulo. São Paulo deve ter o estádio lotado mais uma vez. E o nível técnico, existe um abismo muito grande entre São Paulo e Tigre. O São Paulo venceu tranquilamente na Argentina. E a tendência é que faça o resultado com os pés nas costas no jogo do dia 27 de junho no Morumbi. E digo mais, pode tirar print, pode fazer o que quiser, salva aí essa imagem. É isso. Se o Tigre se classificar em primeiro lugar do Grupo D, eu raspo o meu cabelo carinho. Que, que... Calma, velho, a gente tem que gravar esse programa aqui então. Eu raspo o meu cabelo careca. Não, mas não vai ter jeito, você não vai raspar. É impossível. Você vai passar uma máquina 4. É, olha que já tive um problema. Não, 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 máquina zero. Que isso? Ó, a gente já teve esse problema aqui. Máquina zero. Você não vai me trazer problema no dia que eu tô apresentando problema. Ó, eu não tô incentivando isso, hein, Michele, pessoal. Estou tranquilo, estou incentivando, hein. Pelo amor de Deus, o ônibus vai me complicar. A torre vai ligar já já aqui. Vai, a torre vai ligar já já aqui. Vai, vai, ó, você tá complicando. Mas, ó, mais dois times brasileiros... Vamos parar que isso não é. Mais dois times brasileiros entraram em campo ontem por competições continentais pra enfrentar times argentinos. Pela Copa Sul-Americana, o Goiás não saiu ali do 0 a 0 contra o Ginásia La Plata, jogando na Serrinha. Já na Copa Libertadores da América, teve Flamengo e Racing no mítico Maracanã. Vamos ver como foi. Flamengo e Racing, liberta! E o Mengão deu um susto na nação, mas venceu. O início do jogo foi pegado como se esperava, o Racing chegando com perigo e o Flamengo dando troco. Mas aos 35 do primeiro tempo, Wesley França aproveitou o cruzamento na área e colocou no cantinho do goleirão Arias. 1 a 0. Os argentinos revidaram, com apenas 4 minutos de segundo tempo, Matias Rojas. Ele, possível reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro, chapou no canto com curva. Categoria, garoto. 1 a 1? Demorou um pouquinho e a nação sorriu. No final da partida, Vitor Hugo aproveitou a sobra e colocou na rede do Racing. Para a loucura do Maraca, deu Mengão. A única coisa que o Chico Lanck prestou atenção nesse VT, o que foi? Rojas. Olha, um golaço. Que golaço desse cara aí. Pode estar chegando no Corinthians, né, Chicão? Pode estar chegando no Corinthians. Vamos, já já, o nosso querido Thiago Salazar entra com notícias falando a respeito. Mas que tapa do homem. Que tapa, hein? Nossa senhora, um tapa de canhota ali quando o pessoal bota no ponto. Meu Deus do céu. É um golaço. Minha hora que eu vi esse gol, eu falei, cara, o Corinthians está indo atrás de um cara que conhece do negócio aí, olha lá. Brincadeira, Chico. O que é o gozado, é que ele, o cara, ele não aparece muito no campo, mas quando ele aparece, ele cria oportunidades. No primeiro tempo, ele dá um chute de fora da área, pegou de sem pulo a bola. Rapaz. De primeira ele pegou, deu na orelha da bola, deu na orelha não, deu na cara, no nariz da bola. Ele bateu com ele. A bola quase que entra. Então seriam o 2x2, dois gols de Matias Rojas. Nossa, ele bateu com o goxo ali. Agora o Flamengo está, aos poucos, se acertando, viu, Zé? E, Chico, o Flamengo, aos poucos, está se acertando, tem conquistado resultados importantes com o Jorge Sampaoli nos últimos jogos. A pressão tem reduzido cada vez mais. Ninguém duvida do potencial do elenco do Flamengo e ninguém também duvida da capacidade do Jorge Sampaoli, que já fez muito com elencos bem inferiores. Então eu acho que se a torcida do Flamengo der um pouco mais de tempo, tiver um pouco mais de paciência, o Flamengo tende a disputar os principais títulos da temporada e chega para brigar forte em qualquer frente. Gente, eu ainda confio no potencial desse time, é lógico, alguns jogadores envelheceram, talvez não rendam mais aquilo que renderam em 2019, mas é inegável que o Flamengo tem poder de fogo para fazer frente a qualquer adversário da América Latina. Isso é fato, isso aí não se escute. E um dos principais fatores desse Flamengo começar a dar certo foi a volta do Arrascaeta, né? Ah, com certeza. O Arrascaeta deu um passe ontem para o primeiro gol, ele não participou direto, mas ele deu um lançamento para o Gerson, caindo pela esquerda, e o Gerson cruza. Aí o Wesley bateu de primeira e golaço do Wesley, né? É engraçado, né? O Arrascaeta, ele está para o Flamengo, o que o Renato Augusto está para o Corinthians. Quando entra, muda o jogo, o time é outro, o desempenho é outro, eu acho que existe uma dependência e que aí a gente entra no debate se essa dependência é positiva ou negativa, mas existe essa dependência do Flamengo em relação ao Arrascaeta e Corinthians em relação ao Renato. É, mas o momento do Arrascaeta, voltando em contusão também, igual o Renato Augusto, é melhor. É. É bem melhor. E o entorno dele... O entorno dele é brincadeira. Aí não se compara. O entorno dele é brincadeira. Aí vem o Everton Ribeiro fazendo assim. Se não é o Everton Ribeiro, é o Pedro. Gabigol. Manda em mim, manda em mim. Gerson. É. Aí o Gabigol nem jogou ontem. É, ontem não. Estou assistindo com o Rio Preto na cabeça, né? Então, quer dizer, tem Gabigol, tem Gerson, tem Davi Luiz lá atrás. É. Aí não tem jeito. Bom, então a gente vai seguir falando de Corinthians aqui no Gazeta Esportivo. A coisa tá feia por lá, hein, meu querido Chicão? Agora a gente vai falar do Timão aqui. E, ó, ontem teve manifestação da torcida no CT Joaquim Grava e o Thiago Salazar chega com todos os detalhes, então, de mais esse protesto. Boa noite, Salazar. Conta pra mim. Não me esconde nada, não. O que aconteceu, meu querido? Boa noite. Fala, Zé. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Zé, o time chegou ontem, né? O Corinthians eliminado da Libertadores. Veio de Quito. Uma viagem longa. Por volta de oito horas da noite de ontem, o time desembarcou ali no aeroporto de Guarulhos, pertinho do CT Joaquim Grava e já vai se preparar. Porque amanhã tem jogo importante. O Corinthians, sábado, seis e meia da noite, pega o Cuiabá. O Cuiabá é o décimo quarto no Brasileirão, com 11 pontos. O Corinthians é o décimo sexto, é o primeiro fora da zona, com oito pontos. Então, o Corinthians tá a três pontos no Cuiabá. Então, é confronto direto. O Timão precisa dessa vitória. Mas, ó, vocês estão dando uma olhada aí, né, no time treinando? Vamos colocar agora as imagens do protesto de ontem que teve de torcedores, muitos deles ligados a torcidas organizadas do Corinthians, um protesto forte. Ah, a gente vai ver um VT, tem vídeo, né? Nós temos um VTzinho pra mostrar. Então, eu vou primeiro pedir pra colocar o VT. Já já eu explico e dou mais informações do ato que aconteceu ontem lá no CT Joaquim Grava, logo depois que o time chegou do Equador, Zé. Vem, 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 vem! Vamos lá. 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 Portanto, houve uma ideia inicial de pegar os jogadores de surpresa, de fazer um protesto forte, mas no final das contas acabou que eles chegaram lá, ficaram distantes e quando chegaram a maioria da delegação já tinha ido embora. Ou seja, poderia ter sido muito pior. De qualquer maneira, tá aí, né? O recado tá dado. Se a intenção era só dar um recado, o recado tá dado, a pressão é grande. A gente já tá vendo agora imagens nossas da Gazeta Esportiva. A equipe foi lá, o CT hoje. Ali, ó, agora vocês estão vendo o Portão do Corinthians, essa é a entrada do time, mas não foi aí que aconteceu todo o ato. Agora, onde vocês estão vendo esses rojões no gramado e tudo mais, essa parte do parque ecológico do Tietê é lá no setor da imprensa e fica bem, bem distante do hotel onde os jogadores ficam hospedados no CT Joaquim Graff. O recado tá dado, como eu disse, amanhã é nesse clima que o Timão vai pegar o Cuiabá pelo Brasileirão. Eu vou passar a bola pra vocês, daqui a pouco eu volto pra gente falar de mercado, negociações. Então segura aí, Salazar, segura aí, rapaz, que clima, hein, Chico? Nossa senhora, o bicho pegou lá. Que bom que ninguém se machucou. É, como disse o Thiago Salazar, poderia ser muito pior. Porque se a pessoa, se o ônibus chega e essa torcida joga esses fogos no ônibus do Corinthians... Meu Deus! E ainda bem, eu também soube de informações, que os seguranças do Corinthians estavam todos armados. Ia ser uma confusão, então. E estavam esperando até uma invasão. Que isso! Quer dizer, podia até ter morte nesse negócio. Gente do céu, pegador! Lá em São Januário, uma questão de um mês atrás, 20 dias, aconteceu o mesmo, só que pior, os caras deram um tiro, né? Sim, deram um tiro. Dessa vez o tiro foi de rojão, mas mesmo assim a intenção era a mesma. Mas se pega, machuca. Se pega, machuca. Não. Então, acabou a paz, não tem mais paz, não tem mais acordo, não tem mais nada. Agora é guerra. Então, se eu conheço as torcidas uniformizadas, eles só vão sossegar quando o Corinthians fizer uma sequência boa de resultados positivos. Antes disso, não vai haver sossego e eles vão perseguir, sim. Muita gente está dizendo também que essa manifestação, ela teria sido paga por alguém da oposição do Corinthians. Eu não duvido, porque o Corinthians é um saco de gato, né? Está na época de eleição, então tudo é possível. Fim do ano agora, né? É final do ano agora. Você vê que até o fato de eles saberem que o ônibus entraria por um lugar e eles ficaram a quase 800 metros do local, quer dizer, três campos de futebol, não é mais ou menos isso, né? Você acha que foi proposital? Eu acho que foi, só para assustar. Pode ser também. Mas vou dizer uma coisa para você, a coisa está ficando feia. A coisa está ficando feia e a tendência é piorar. O Corinthians precisa ganhar, precisa ganhar de qualquer jeito para amenizar os ânimos. Fazer uma sequência de três partidas seguidas aí com vitória. Eu sei que é difícil, mas tem que tentar, porque a paciência da torcida acabou, a paz acabou e o acordo com o Luxemburgo, então, já era faz tempo. Ô, Bacete, isso ajuda ou atrapalha o jogador, esse tipo de manifestação aí? Pois é, Zé Pai. Como é que entra o cara para o jogo? Eu me pergunto qual que é o resultado disso, porque será que a torcida do Corinthians, ela pensa que fazendo foguetório na porta do CT, ameaçando o jogador, ameaçando o dirigente, o Corinthians vai conseguir ter um bom desempenho dentro de campo? Eu, sinceramente, duvido. Eu acho que o Corinthians está pagando o preço por uma falta de planejamento da diretoria, por um erro na montagem do elenco. O Corinthians apostou em jogadores experientes, pagando salários altíssimos e que hoje não conseguem render aquilo que já renderam com a camisa do Corinthians. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians tem muito trabalho pela frente, mas também não vai render muito mais do que tem rendido. O Corinthians não tem um elenco para dar à torcida aquilo que a torcida espera. Eu acho que o Corinthians, junto com a sua torcida, tem que entender que esse campeonato brasileiro e as outras competições que vêm disputando, o Corinthians tem que trabalhar e jogar para não passar vergonha. Ser competitivo no campeonato brasileiro para se distanciar da zona de rebaixamento e o resto, Libertadores, tudo isso. Libertadores já era. Já era. Então, foca no brasileiro. Copa do Brasil, Sul-Americana. Foca no brasileiro. Na Sul-Americana eu também não creio que o Corinthians vai conseguir chegar muito longe, porque embora o nível da Sul-Americana seja um nível bem inferior da Libertadores, existem bons clubes disputando a Sul-Americana. Tem o São Paulo, tem o Botafogo, tem outros times interessantes. Então, acho que o Corinthians tem que focar no campeonato brasileiro, fazer o seu dever de casa para não ser rebaixado e é claro que a oposição vai surfar nessa onda para se beneficiar. É ano de eleição, a gente sabe, e tem grandes chances da oposição talvez tentar se eleger muito por causa desse fracasso do Duílio. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, mais um Choque Rei para a história do futebol paulista. E a gente volta a acionar o Miguelito Pereira lá no CCT da Barra Funda, dessa vez para falar do clássico contra o Palmeiras. O Dorival Júnior já definiu o time para esse duelo, meu querido Miguel. Conta aí para a gente. Isso aí, Zé, domingão, é dia de Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo lá no Morumbi, às 4 da tarde, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é o vice-líder da competição, com 19 pontos, dois pontinhos apenas atrás do Botafogo. O São Paulo ocupa a oitava posição com 15 pontos. Se vencer essa partida, vai a 18, encosta nos líderes e entra de vez aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Zé, ontem o Dorival Júnior falou um pouquinho, elogiou o Palmeiras. Lembrando que o São Paulo também encara o Palmeiras, além dessa partida no Campeonato Brasileiro, também pelas quartas de final da Copa do Brasil. E o Dorival elogiou a equipe do Palmeiras e falou se existe ou não uma diferença aí de patamar entre as duas equipes hoje no futebol. Roda aí, por favor. É uma das equipes mais regulares dos últimos anos no futebol brasileiro. Muito difícil de se jogar contra. Não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes esses que o Palmeiras não necessita nesse instante. Existe uma diferença? Existe. Nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que também não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí nesses três jogos bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. Está aí, então, a palavra do Dorival. Com Gabriel Neves, Nestor, Marcos Paulo, Luciano e Caleri no comando de ataque. Esse deve ser o provável tricolor que entre em campo no Morumbi quatro horas. Morumbi que vai estar lotado aí, como o Basel já disse, mais de 45 mil ingressos vendidos. E, aliás, desde que Dorival Júnior voltou ao São Paulo, não teve nenhum jogo no Morumbi com menos de 40 mil pessoas. O São Paulo tem a segunda maior média de público aí do campeonato, atrás apenas do nosso Flamengo. É isso, Zé. Vai pegar fogo domingo. A redação vai estar on fire. E eu volto com vocês aí para comentar um pouquinho desse clássico, Zé. É isso aí, Miguel. Não prestei atenção em nada que você falou. Só que o Basel é o Rodrigo Hilbert da Gazeta. Eixe, dá um close nele aí, pessoal. É o Rodrigo Hilbert nosso? É o Rodrigo Hilbert. O que é isso? O Rodrigo Hilbert da Chopin, né? Que? Não, está melhor que o Rodrigo Hilbert. Então, aproveita que você está aí no quadro e já fala aí dessa escalação do São Paulo. São Paulo, como é que chega para esse clássico, Basel? Ah, o São Paulo... O Rodrigo Hilbert. São Paulo tem que disputar o clássico contra o Palmeiras com força máxima, né? E é isso que o técnico Dorival Júnior tem em mente para esse jogo de domingo. Há a possibilidade do Ellington Rato também figurar nesse time titular. O Ellington Rato ficou de fora da partida do meio de semana contra o Tolima por causa de um quadro gripal. Ele já treinou normalmente hoje, deve treinar normalmente também amanhã. E é uma dúvida, é uma possibilidade também, caso não seja esse time que o Miguelito passou para a gente. O Ellington Rato pode ser uma das novidades, até porque está fresco, não jogou no último jogo, está descansado e vem sendo importante para o técnico Dorival Júnior. Agora, é uma parada duríssima, né? É uma parada duríssima, beleza, Morumbi lotado. A gente falou que aposta numa vitória do São Paulo, só que o Palmeiras já mostrou que pode vir Morumbi lotado, pode vir força máxima, pode vir quem tiver que vir, porque é um time carne de pescoço, extremamente consolidado, consistente, e mesmo se sai perdendo por 2, 3 a 0, tem uma força mental absurda para buscar o resultado. Dá para o São Paulo aí, Chico, ou não? Ah, dá. Será, rapaz? Dá. É lógico. Mas o que ele está falando? Isso é o corintianismo ou é o comentarista? Vamos lá. Não, é uma análise simples. Você vê que o São Paulo está em ascensão. Então, evidente, se você comparar jogador por jogador, comparar elenco por elenco, o Palmeiras vai levar vantagem. Sim. É evidente que tem muito mais dinheiro, paga melhor, né? Enfim, e o São Paulo não. O São Paulo está chegando num ponto e que agora vai ter que mostrar serviço. E esse vai ser o primeiro jogo dos três que ele vai pegar o Palmeiras. Sim. Então ele não pode vacilar em nenhum dos três. E é o grande teste do Dorival Júnior no Morumbi. Tudo bem, teve o jogo contra o Grêmio fora de casa, mas eu acho que esse é o primeiro grande teste do treinador do São Paulo jogando em casa. É, eu também acho. E sem dúvida nenhuma, não vai querer perder. Claro. Então, eu acredito sim que o São Paulo vá fazer frente ao Palmeiras, mesmo com esse Palmeiras aí aparentemente mostrando um futebol extraordinário. Mas aqui entre nós, Barcelona do Guayaquil, se o São Paulo pegasse o Barcelona do Guayaquil... Estava demorando. Não, não, estava demorando. Vamos ser sinceros aqui. Você acha que o São Paulo perderia o Barcelona do Guayaquil? Eu acho que não. A questão é a virada, gente. Tomando de dois, foi lá, meteu quatro nos caras. Lá no Estado da Bruton, com a torcida, 33 mil pingados lá, que eles não conseguem pôr mais de jeito. Conseguem sim, senhor. Não, não conseguem não. Já vi, mais de 40 mil lá. E acabou. A torcida do Palmeiras é assim, pequenininha. Que isso? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu acho, sim, que o São Paulo vai ganhar. Murubi lotado. Se Deus quiser, não vai chover. E se chover, quem ganha com isso é o São Paulo. Porque quanto campo, que a bola corra menos, melhor para o São Paulo. Então vamos lá. O Choque Rei vai colocar frente a frente dois dos técnicos mais badalados neste momento no futebol brasileiro. E o repórter favorito do meu filho, o Theo, fez uma matéria especial falando desse super duelo. Chega mais, rapaz! Se tem um choque que promete colocar frente a frente dois caras que vêm lutando por títulos nos últimos anos, esse choque, com certeza, é o Choque Rei desse domingo. Dorival Júnior e Abel Ferreira vão se encontrar no Morumbi, num duelo que tem tudo, tudo, tudo para ser um verdadeiro combate estratégico. Eu sou um treinador que, dentro das quatro linhas, sou intenso. O treinador do São Paulo nunca perdeu uma batalha sequer para o Abel na história da humanidade. Foram duas partidas entre eles, com uma vitória para o Dorival, Palmeiras 2, Ceará 3, e um empate, Palmeiras 1, Flamengo também 1. E para atiçar ainda mais esse campo de batalha, dá uma olhada aí no que disse o comandante tricolor sobre técnicos estrangeiros. Ai, 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 ai. O que é nativo não tem valor. O que é de fora tem um valor impressionante e absurdo. Eu respeito todos os profissionais de fora que aqui estão, não quero que misturem as situações. Nós não deixamos a desejar a profissionais de nenhum canto do mundo. E todo e qualquer desafio que enfrentemos, vocês podem ter certeza que brigaremos em igualdade de condições. Tudo é questão de uma oportunidade. Tela na tela para a gente ver os currículos do Dorival e do Abel. O Portuga mais amado pela família Palmeiras tem duas libertadores, dois paulistas, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Recopa e uma Supercopa, tudo é claro, no comando do Verdão. Enquanto o professor Dorival Júnior tem duas Copas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana, além de uma penca de estaduais no histórico esportivo. Que vença o melhor então no próximo domingo, porque o confronto dentro e fora de campo promete demais. Rapaz, vai pegar fogo. Quem que está no melhor momento aí, tipo Dorival ou Abel Ferreira? Olha, o Abel Ferreira, a gente não pode falar que está no mau momento. De jeito, né? Ele já deu um tapa no time de uma tal forma que o Palmeiras hoje é um time competitivo, muito competitivo. Ele entra para competir mesmo em todos os torneios que ele disputar. Mas o melhor momento eu acho que é do Dorival, porque o Dorival pegou o São Paulo despedaçado, né? Com muitos problemas que vieram da época do treinador passado, que era o Rogério Ceni. E ele conseguiu fazer com que esse elenco desse o que ele tem de melhor. Então, tudo bem, o primeiro grande teste é o primeiro grande teste, vamos ver como ele vai te sair. Agora, que ele fez um trabalho muito bom, fez até agora. Vamos supor que amanhã ele vai para a seleção brasileira. Ele deixa o legado do São Paulo. Já? Em tão pouco tempo? Ah, deixa, deixa sim. Porque ele aglutinou a equipe, né? Ele agregou, ele agregou ao São Paulo. Ao contrário do Rogério Ceni, que deixou mais ou menos as pontas soltas, né? E o Dorival não. O Dorival amarrou as pontas e está dando um caldo muito bom lá no Murubi. E aí, Bacete? É curioso, né? Que a gente sempre fala dessa hegemonia do Palmeiras com o Abel Ferreira, né? Multicampeão, nadando de braçada em diversas competições. Mas, contra o São Paulo, desde que o Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras, a equipe Alviverde, ela tem tido bastante dificuldades. Em 16 jogos com o Abel Ferreira, Palmeiras e São Paulo, foram 5 vitórias para cada lado e outros 6 empates. Então, é uma pedra no sapato do Abel Ferreira, o time do São Paulo vinha sendo assim com o Rogério Ceni, também foi assim com o Hernan Crespo e agora começa a era do Dorival no São Paulo. Vamos ver se essa tônica vai ser a tônica do clássico, assim como foi nesses últimos 16 jogos. O Dorival realmente faz um trabalho muito bom, aproveitou muita coisa do que o técnico Rogério Ceni deixou na equipe e agora contra o Abel Ferreira vai ser um duelo de gigantes, vai ser um duelo de gigantes. Resta saber quem vai sair vencedor. Eu realmente tenho minhas dúvidas, mas eu sigo apostando no São Paulo. É, recentemente, lembrando de cabeça, um título para cada lado paulista, né? Teve aquela Copa do Brasil que o São Paulo passou. Teve uma Libertadores que o Palmeiras passou, a Copa do Brasil-São Paulo passou e um título de paulista para cada lado. Realmente está equilibrado o negócio. Então a gente vai para o nosso palpitrômetro, chegou a hora de você ir do outro lado tirar aquele print, gravar para depois dar aquelas... Tchau, tchau. Tchau. O chileno viajou na maionese, chileno, chileno. É que a gente estava colhendo o palpite ali na redação, ele ouviu do colega do lado. Eu falei 1x0 São Paulo. E agora estou dizendo que será gol do Arboleda, de cabeça, em cima da zaga reserva do Palmeiras. Acho que eu estou tranquilo, passei ileso. Vem cá, Enzo, vem cá, vem cá, rapidinho, rapidinho. Quanto vai ser? 3x1. 3x1 para quem? Palmeiras. 3x1 para o Palmeiras é o palpite do Enzo que sonha em ser jogador de futebol. Já conta aí as últimas do Palmeiras para a gente, você já está ao vivo aqui mesmo? Então já fala aí o que o Abel está preparando para essa partida, meu querido. Conta para a gente. Beleza, só recapitulando aqui. De novo, uma enorme fila. Galera pegando autógrafo do jogador, batendo foto. O Everton ficou quase uma hora estacionado aqui. Está tudo organizadinho e agora, Giovanni, dá para a gente fazer um rápido movimento? Se eu estourar muito tempo, eu falo uma vez só, tá bom? Eu quero dar uma segunda entrada, mas eu quero mostrar para vocês porque o Abel, ele atende também todo mundo. Só que quando há a presença deste repórter, de quem o Abel diz que gosta, ele prefere ficar lá dentro. Então, chega aí, Giovanni. A fila agora se movimentou para este lado do muro. E lá dentro, no jipe que era da titia Leila, que o Abel adorou o jipe verdinho. Acho que dá para você enfiar por aqui a câmera para dar uma olhadinha, Giovanni. E lá está o jipe que era da Leila, que foi dado de presente ou vendido para o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira recebendo o carinho do torcedor que vai falar agora. Vem cá, meu querido. Que represente esse português na vida de você. Supa Chicolã! Esqueça tudo! É tudo! É tudo! É tudo! Gente, Abel Ferreira, me fala um pouco desse português. Abel Ferreira para presidente. Abel Ferreira, o melhor técnico do país. Vamos fazer o seguinte, a seleção brasileira está precisando de um técnico. Não, não fala isso não. Não, Abel Ferreira. Ele já está comandando uma seleção do Brasil. Ele é o melhor do Brasil. Vamos botar em minha seleção. Com certeza! Não pode sair do Palmeiras. Não pode sair do Palmeiras. O cara é vitalício. O cara é vitalício. Morra de inveja. Morra de inveja de nós. Agora vamos falar do time. Do time do Abel Ferreira. Para o clássico de domingo. Ele não terá dupla titular. O Murilo está machucado. Operou o ombro. O Gustavo Gomes tomou o terceiro amarelo. No mais, é a força máxima disponível. Deve jogar com Everton, com Mike. Piqueires está arrebentando com a boca do balão. Meio de campo com o Zé Rafael. Menino, o Veiga. Rony, Arthur. E Rony, Arthur e Dudu. Deve ser esse o time que pega o São Paulo no Morumbi lotado. E eu acho que vai dar tricolor desse jogo. Pessoal, sinto muito. Eles não perceberam. Deixa quieto. Então, devolvo para vocês. Já, já eu volto para falar do Palmeiras na Libertadores. Pode ter a melhor campanha de novo na fase de grupos. Tá bom, Silvestre. Combinado. O senhor comeu todo o tempo do programa. O seu, o meu, do Chico Lange, do Bacete. Então, a gente vai direto agora, lá na nossa redação, para falar com o Tiago Salazar. Que eu acredito que esse é o tema que o senhor quer comentar. O senhor foi até citado ali, né, Chico Lange? Mas deixa para lá. Vamos com o Tiago Salazar, porque o assunto agora é mercado da bola. O presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, prometeu reforços, meu querido Salazar. E aí, já temos alguns nomes aqui para apresentar para a Fiel? Vamos lá, Zé. Vamos lá. Notícias boas e ruins para a torcida do Corinthians. Informação de bastidor, de apuração. Claro, o Corinthians não vai falar oficialmente sobre esses reforços, como a gente viu, Duílio, comentando lá na Zona Mista, no Equador. A questão é a seguinte, resumindo, Matias Rojas não assinou, mas está tudo certo, alinhado com o Matias Rojas. Ontem até saiu do Maracanã, foi questionado, deu uma risadinha, falou que não pode revelar o futuro. Ele, sim, vai vir para o Corinthians. A não ser que aconteça aí uma reviravolta daquelas inexplicáveis do futebol, ele vai ser jogador do Corinthians. Muita gente perguntando sobre o volante Wallace, muito caro, volante da Udinese, muito caro, não deve chegar. João Vítor, do Benfica, que está no Nantes, muito caro também, provavelmente não vem. O Lucas Veríssimo é aquela questão, acertou com o jogador, só que aí o Benfica quer esperar para ver se empresta ele para a Europa, o Corinthians não vai ficar esperando. Agora, o Benfica acabou de renovar o cotamento, de repente rola uma reaproximação, quem sabe. Não digo que está descartado, mas é difícil. O Redondo, do Argentinos Juniors, o volante de 20 anos de idade, foi avaliado internamente no Corinthians como um jogador que não está pronto, jovem e muito caro. Essa é a avaliação interna do Corinthians sobre o Redondo. O Corinthians que também já tinha feito uma avaliação parecida, não cresceu muito os olhos no Matias Rojas, mas depois convenceu que o mercado não apresentava muita opção e foi lá. Então, a princípio, o Redondo não agrada, mas também não dá para a gente descartar. E a gente vai ter que ir aguardando e sentindo como é que vai ser o passo a passo do Corinthians nesse mercado. Em julho, a gente deve ter muita novidade aí sim confirmada. O Corinthians ainda quer um lateral direito, quer mais um centro avante, vamos ter que aguardar. Informação de última hora que acabou de chegar, relacionados para a partida de amanhã. Romero, Rafael Ramos e Juliano de fora por opção do Luxemburgo. Bom, 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 bom. Então o negócio já está dando uma mexida aí, hein, Chico? O Luxemburgo já botando a carinha dele ali também nessa questão aí do Romero, Juliano e aí? É, está jogando para a torcida, né? Você acha? Eu acho. Ele tem que aproveitar esses caras porque ele não tem ninguém. Enquanto não chegaram os reforços esperados, que a gente acredita que sejam de um bom nível técnico, né? Ele vai ter que contar com todo mundo, não tem como. Ele vai ter que contar. Agora, eu particularmente acho que amanhã o Corinthians entra em campo com o time, esse time que vem jogando aí. Tem que ser, né? Não tem muita opção, né? Não tem muita opção. Os relacionados já saíram, são os mesmos, né? Com exceção aí desses três que acabaram de ser cortados. E sei lá, não sei dizer para você o que vai acontecer. O Corinthians tem que ter vergonha na cara, ir para cima do Cuiabá e tentar uma vitória. Dez segundos, Bassetio. Quem ganha esse jogo? Olha, eu acho que o Corinthians ganha e eu acho que o Luxemburgo tem que insistir nesse esquema com três zagueiros porque deu muito certo em alguns jogos, em outros não deu muito certo. Mas eu acredito que é uma forma mais segura até para evitar uma derrota contra o Cuiabá. Então, temos ainda o Silvestre mais uma vez, Juliano, fechando o nosso giro de reportagem. Então, vem aqui, Silvestre. Pelo amor de Deus, você está falando bastante hoje, hein? Volta para falar mais um feito impressionante que o Verdão pode alcançar na Libertadores. Vai daí, Silvestre! Nasci para falar, sou pago para falar, Zé Paz. O Palmeiras, que pode ser o líder do Campeonato Brasileiro se ganhar de São Paulo domingo desde que o Botafogo perca para o Fortaleza no sábado, pode também terminar a primeira fase da Libertadores em primeiro no geral pela quinta vez nas últimas seis edições de Libertadores e levar a vantagem de jogar o mata-mata sempre decidindo em casa. Os resultados desse meio de semana foram ótimos. O Palmeiras meteu a virada em cima do Barcelona, uma máquina o Palmeiras. Venceu 4x2. O Racing perdeu. O Atlético Nacional também perdeu. O Palmeiras está empatado no geral com o Bolívar, que é o líder do grupo. 12 pontos Palmeiras, 12 pontos Bolívar. O Bolívar tem o melhor saldo de gols, só que o último jogo de ambos é justamente o confronto direto. Na casa do Palmeiras, o empate é do Bolívar. Se der Palmeiras, o Palmeiras fica de novo em primeiro na fase de grupos da Libertadores. Esse verdão está impossível, meus amigos. Caramba, está mesmo, está impossível, né, Chico, esse Palmeiras aí na Copa Libertadores. Se ganhar do Bolívar, classifiquem primeiro, tanto na sua chave, quanto no geral. Quem que para o Palmeiras para o seu delírio, Chico Lang? Ah, com certeza tem o Boca, tem o River. Ah, você está secando. Tem uma porção de time que vai parar o Palmeiras. O senhor está secando, o palestra. Flamengo, sabe, não é assim. Não está, ó, ninguém, como diz um amigo meu, ninguém ganha título em junho. Ah. Junho não tem título. É verdade, tinha, né, agora não tem mais. Tinha, agora não tem mais. Então, meu filho... São Paulo, para então o Palmeiras ou o Bacete? O Palmeiras é imprevisível, Zé, mas eu digo que se a Libertadores fosse por pontos corridos, já poderia ter entregue a taça desse ano para o Palmeiras. Ah, não é, então ainda tem chance, né, de algum outro time aí roubar assim. Se minha mãe fosse homem... Aê, calma, calma, calma. Resultado da enquete, qual será o resultado, então, do clássico do Choque Rei desse final de semana? O que a maioria respondeu aí, Chileno? Que vai dar São Paulo 80% dos votos. Ó, a galera do Tricolor, hein, a galera do Tricolor acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Sextou, galera, muito obrigado. Chico, valeu, Bacete. Obrigadão você aí que acompanhou. Acompanhou a gente, audiência top hoje, nesse domingo. Tem mesa redonda, Chico Lang na bancada, Bacete, na coapresentação ao lado do meu querido Osmar Boro, Osmar Garrafa, eu com todas as emoções do duelo aí do Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Vocês vão ficar agora com o Jornal da Gazeta, Laerte Lu, já está todo mundo posicionado aqui. Um beijo, fui, obrigado. Michelle, segunda-feira, está de volta, hein, de volta lá dos Alpes Suíços. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto